Eu não quero nem saber, hein, Saulo? 100% da sua confiança. Ué, é um rei o nome do código. Tu vai ter que depositar 300, depois tu deposita mais 200, que só vai até 300. Sapão, falar pra tu que você depositando esses 500, os dói, tu participa de um sorteio de 37 mil reais em skin, tu acredita? Se eu ganhar isso aí, acabou, né? Não, é só... Quem usa o cupom um rei, eu tô fazendo um sorteio pra dar moral pra galera, né? Usou o cupom um rei... Confirmei. 37 mil reais em skin, 37, são 14 facas Tiger Tooth pra quem usa o cupom um rei, bora. Uma cajinha mais ou menos... Mas que posso dar uma cauzinha pra tu ganhar uma coach top? Isso, uma cauzinha pra coach top. Então vamos lá, vamos focar, clica ali em aprimoramento ali em cima. Vamos focar na coach. Escolhe uma coach legal. M4A1S. Traço S, traço, vou colocar o traço S. Não, 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 pô, mais 700. Caramba, pô! Não, 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 vamos focar um pouco muito. Essa é a pica, só pra ver, pô. Não, calma aí, vai mais devagar na dopla. Ali, ó, ali, desce ali, desce ali, a mesma outra, 30 dopla. Aí, a 30? Mas deve estar só o rixo. Não tá, não tá. É, pô, pra gente pegar umas skins, pra gente pegar mais quantidade de skin. É, pô, vamos lá, essa aqui tá legal, acho que tá, né? Escolhe ela, se ganhar, manda. Se tiver ruim, tu pega de volta. Deixa eu ver se tem um desenho legal. M4A1S Player 2. Não, clica ali, ó, tem várias aí mostrando ela. Tem um vídeo aí, ó. Aí, ó. Caralho! Bonita. Ó, quero ver, pode clicar aqui? Pode, clica nela. Sapão, tu vai dar três tiros a 50 aí mesmo. Clica ali, Kick Animation. Clica Animation, ativa. Três vezes assim, vai. Clica aqui? Pode clicar. Pra gastar o azar. Pode gastar, pode gastar o azar. 1. Você tá gastando 20 centavos, confia. Dois. Tá, três. Agora tu tira o Kick Animation, toca Tentar Outra Vez e coloca 20%. 22, 22 que é a sorte. Dois e vem forte o primeiro turno, hein? Bora, mano. É melhor comprar direto? Não. Não, porra. Ué, ainda é engraçado. Caralho, sai de um cassino e vem pro outro. Meu Deus, aí vai porra. É essa que você queria? Onde que tinha que ir, Sal? Tem que parar na direita. Ah, e tenta mais uma vez. Bora. Puta que o pariu. Bora, bora. E cara onde? Naquela parte branca? É, na parte verde, é ali. É, o verde que você quer ali, ó. Volta pra lá, porra. Parou, parou, parou. Puf. Puf. Mais uma vez, mais uma vez. Mais uma, mais uma vez. Gastamos azar. Dá pra gastar um pouco do azar, não? Já gastou. Já gastou. Agora vai dar bom, agora vai dar bom. Tu vai ganhar ela, pô. Vai. Nem que tenha que dar 18 tiros. Puta que pariu. Tá foda, hein, Skip? Aumenta mais a porcentagem. É, aumenta a porcentagem. Mete uns 30% nessa porra. Aí, pô, aí. 3 dólares a diferença só, vale a pena. Vale a pena, perreal. Troux, troux. Muito bom. Agora eu, agora. Nossa. Pode falar. Caralho, que azar da porra. Parou! Nossa, não é possível. Porra, daqui a pouco vai aparecer talarismo. Foi, foi, foi. Chegou, porra. Ó, isso aí veio de graça, entre aspas, porque os 500 ainda nem chegou no saldo ali em cima, tá ligado? Ó, uma que vai, que você vai gostar, Skip, é a Fire Serpente. Caralho. Olha, onde que eu vou? Tenho que ir de novo, aprimorar. Nossa, Fire Serpente é foda, hein? Aí, tem essa colorida ali, ó. Skip, procura no Google aí. A K47 Blue de Sport. Essa vermelha aí, ó. Caralho, de primeira já? Ai, meu Deus do céu. Três tiros, três tiros. Vem de primeira! Não, era o primeiro tiro, porra. Ué, tem negócio de três tiros não aí, ó. Deu. Veio! Quando o pai tá on! Ele tá on! Ele tá on, compadre! Existe uma caixa de luva. Não dá pra me pegar ela direto, não, Saulo? Que aí eu garanto o outfit e a gente roda o resto. Mano, não dá. Mas a caixa de luva, existe uma caixa que é tudo de luva, mas aí tu pode se fuder, mas é certeza que tu vai... Mas aí tu pode trocar, porra. É, é, porra. Glove, case. Não, Glove de cima, de cima. Olha quanto que custa essa porra. Essa aqui, R$590,00? É, não compensa, velho, porque a maior parte da chance é de ganhar luva badara. Porra, ô, Saulo. Mas aqui eu garanto a luva, não tem nenhum outro jeito de ganhar. É, ali garante. Tu garante, só que, olha só, pra pagar os 500 doll, tem que vir acima do Proveble Fair 90. Ou seja, tu tem 10% de chance de ganhar uma luva maior de 500 doll, tá ligado? Tu tem 0.012% de chance de ganhar uma de 5 mil doll, né? Tem esse ponto. O que abre? Caralho, ele vai abrir! Vai abrir a caixa? Uma caixa de 2.500 reais, mané. Meu Deus! Abriu no balde, sabe? Eu preciso da faca, caralho. Meu Deus! Puta que pariu. Puta que pariu. Ai, 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 ai. Do Morondi. Ai, deu merda. Deu merda, deu merda. Porra, pensei que era do Morondi. Gente, é essa aí mesmo. Solicita ela, pode pegar. Escolhe, você vai ter que escolher outra luva aí. Ela em si não tá disponível. Tem aquela dali, ó. Aí, ó, verde, ó. Aí, a verguinha. Tem essa outra, tem a duct tape. Isso, cão. Cara, essa aqui é muito louco, né? É, pô, girafa. É, essa daí acho que é a melhorzinha. Cara, bom, se tivesse pra fazer um upgrade na faca com esses 35 aí, eu upava. E aí, agora? Aprimoramento de novo. Tenta pegar aquela luva do sapão, mano. Vou tentar, vou tentar. Eu sou desse. 8%? 8% existe o mundo. Tira o azar três vezes, Kip, naquele negócio lá. Imagina se tu ganha com 1% essa luva, velho. Parou! Meu Deus, imagina, velho. Tá gastando o azar pra caralho, sabe? Caralho, ele é louco. Ai, meu Deus. Podia parar, hein? Ai, Ed, caiu o cu da bunda. Por esse, por esse. Mas vem dentro do jogo, vem dentro do jogo. Vamos jogar, vamos jogar que a bala vai vinha agora. Inspeciona ela, sapão, a luva. Caralho, tá nova. Tá nova? É, a luva do foda. Essa aqui é muito foda. Ainda é robótica, porra. Tartec, 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 Tartec. Essa é top. Tartec, Tartec. Essa é top pra caralho. E veio com o adesivo do Esquipinho, é isso mesmo? Olha ali. Tá escondendo. Que Esquipinho ali na traseira, ó. Esquipinho, só que de contrário. Caralho, será? Esquipinho de contrário, é. Você já falou profissionalmente? Essa aqui veio surrada. Mas veio Tartec também, ó. Veio contador também. Não, tá só aqui. Essa aqui. Eu não vou entender o desenho. Essa aqui. Eu não vou entender o desenho. Caralho, assim. Não, até a próxima. Então, você tem outra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho